Música Oi pessoal, boa, bom dia agora Tá aqui ó, poços de caldas, o centro de poços lotado Tem carro dobrando ali, tem moto dobrando ali Tem mais carro chegando aí Tá aí ó, aqui não tem pão com mortadela Aqui não tem 10 reais pra cada um não Aqui tem amor pela pátria, amor pelos valores, amor pela família Tá ouvindo o que tá tocando aí? É o hino nacional, não é o hino da ursal Nossa bandeira nunca será vermelha Essa é a nossa bandeira E aí pessoal, comentem aí como estão Como está a manifestação em sua cidade Como é que está aí o pessoal de carro, o pessoal a pé O pessoal de moto Isso aí ó Aqui não precisa Ninguém ser pago, não precisa ninguém receber pão com mortadela Aqui vem todos Pela liberdade que tem Querer manter a liberdade Pessoas no exercício da liberdade E usa da sua liberdade justamente pra manter a liberdade Como eu já dito ó Nossa bandeira nunca será vermelha Aqui não, nossa bandeira É verde, amarela, azul, anil E aí pessoal, como é que está a cidade de vocês aí? Aqui é a manifestação Aqui poços de caudas O centro de poços Vocês estão vendo os carros ali? Dobrando lá pra frente tem muito mais Já passou um tanto e tem mais Tá vindo mais ainda Ok? Vamos acompanhar lá pra frente? Vamos acompanhar lá pra frente